Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar, como você viu aí no título do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 10 séries que estão na Netflix pra você assistir durante essa quarentena ou durante a hora que você quiser assistir. Uma coisa muito importante, nesse vídeo não tem spoiler, então pode assistir até o final que você não vai ter nenhuma surpresa. Você provavelmente já assistiu A Casa de Papel e outros seriados que estão bombando, do que está todo mundo falando, então eu vou listar 10 que não são tão óbvios assim pra você poder experimentar. O primeiro deles é Friends. Gente, eu amo, eu sou apaixonada. Essa vai ser a série mais antiga que eu vou indicar, as outras são séries mais novas, mas é porque Friends é muito, muito bom. É uma série que você assiste, você se identifica com as qualidades e os defeitos dos personagens, sabe? Você se relaciona com eles, é muito legal. São 3 homens e 3 mulheres que são amigos, Friends, Dirk. E eles vivem em Nova York e é muito legal também porque, assim, eu sou apaixonada em viajar. E toda série que eu assisto, eu viajo na série, eu fico olhando as paisagens e mais ou menos as locações que são gravadas. E a série é toda gravada em Nova York, apesar de que é gravada em cenários muito específicos, às vezes dá pra você ver um landscape, alguma coisa ali da cidade de Nova York, porque é muito legal. É uma série super leve, é uma série, sabe quando você tá com a mente cheia ou tá cansado de um dia de trabalho e você quer uma série levinha, uma bobeirinha pra você assistir, só pra você relaxar, descansar, terminar o dia? Friends é pra isso. Só que eu sou tão fã, tão viciada em Friends, que às vezes, até quando eu vou limpar a casa, eu coloco Friends pra tocar, só pra eu fazer um som ambiente, assim, uma música de fundo. Eu sou muito fã. É complicado. Agora vamos aos dados gerais da série. O gênero de Friends é sitcom, o país de origem é os Estados Unidos, a duração de cada episódio vai de 20 a 25 minutos, o primeiro episódio foi no dia 22 de setembro de 1994, e o último foi lançado dia 6 de maio de 2004, tendo assim a série um total de 10 temporadas e 236 episódios. A segunda série que eu quero indicar pra vocês é Peaky Blinders. Gente do céu. Essa é a série, pra você que gosta daquelas histórias de crime organizado, sabe? Essa série é uma série britânica, ela é gravada em Birmingham, na Inglaterra, e o tempo da série, a época que é gravada, né, a época da história, é logo após a Primeira Guerra Mundial. Lá pra 1914, algo assim. É a história de uma família gangster, o nome deles é Peaky Blinders, porque eles têm um chapéu característico, que tem uma laminazinha embutida no chapéu, uma laminazinha não, uma lâmina, né, uma bem cortante. E eles utilizam esse chapéu como arma, né, eles pegam o chapéu e eles cortam as pessoas que eles vão brigar, os inimigos dele, e eles cegam as pessoas, eles pegam o chapéu e essa navalha passa no olho das pessoas, assiste. É muito maravilhoso. E assim, já quer deixar o alerta, pra você, se você for mulher, né, ou se você gostar de um personagem masculino, muito interessante, o protagonista da série, com certeza você vai se apaixonar por ele. Ai, Tommy Shelby, não é fácil. Mas o complicado é que é uma família de criminosos, então assim, eles estão cometendo crimes, eles são gangsters, estão fazendo coisa errada perante a lei. E mesmo você sabendo que isso é errado, que eles são criminosos, em vários momentos da série, você não sabe se você vota a favor deles, ou contra eles, ou... Eu sei que eu fiquei, 90% da série, torcendo por eles. Não importa se eles estavam fazendo crimes, se eles estavam matando um monte de gente, eu ficava assim, toda vez que a polícia chegava perto deles, não, não, não pode, não pode. Gente, maravilhoso! É uma série que te emociona, é uma série que tem bastante ação, assim, bastante estratégia, né, o protagonista, ele é muito esperto, então tudo que ele faz tem um significado que você vai descobrir lá na frente, muitos episódios lá na frente, e agora não faz sentido, mas passa um pouquinho e começa a fazer sentido, é muito legal. Ah, e eu quero dar um destaque especial pra uma personagem que é feita pela atriz Ellen McCrory, nem sei se é assim que... McCrory, que é assim que pronuncia o nome dela. Mas, gente, que personagem maravilhoso! Eu adoro quando tem mulheres fortes nas histórias. E ela é simplesmente um ícone. Ela é aquela mulher que se precisar matar ela... Lembrando que ela é uma criminosa, né? Se ela precisar matar, ela mata. Se ela precisar bater o pé, ela enfrenta o protagonista, e ela bate o pé, e ela faz as coisas que ela acha que é certo, e ela... Nossa! Nossa, ela é um ícone! Ela é um ícone! Polly do céu! É outro personagem que eu me apaixonei, eu acho a Polly incrível, porque o seriado mostra as fraquezas dela, e as forças dela, e você entende, sabe? Você cria empatia com a história dela. Gente, Peaky Blinders, maravilhoso! Então vamos aos fatos gerais da série. O gênero de Peaky Blinders é ficção histórica, filme de ação, filme policial e drama. O país de origem da série é o Reino Unido. Cada episódio é de 55 a 59 minutos. O primeiro episódio foi lançado dia 12 de setembro de 2013, e ainda não há um episódio final. Até agora a série tem 5 temporadas, e um total de 30 episódios. A próxima série que eu quero indicar pra vocês é a Bodyguard. É o nome em inglês, e o nome em português é Segurança em Jogo. É outra série britânica, que é gravada em Londres, então é muito legal, porque você vê um monte de pontos turísticos durante a série, você fica assim, Ai meu Deus, esse lugar! É muito bacana de assistir e acompanhar os landscapes, que é uma coisa que eu tenho mania de fazer. A série fala sobre a história do sargento David Bunn, que ele é um ex-veterano de guerra do Afeganistão. Só que agora, a hora que a série explica, esse é o passado do personagem, a série explica ele sendo o guarda-costas de um membro do Partido Conservador do Reino Unido. E é muito interessante essa série, porque aí ele começa a falar, ao mesmo tempo em que ele fala do drama familiar desse ex-veterano de guerra, ele fala um pouco sobre jogos políticos, e como que isso afeta a vida dele, e o desenrolar, e aí tem um mistério no meio da série, ele começa a investigar aquilo, e como é... Gente, é muito intrigante! É uma série que te prende, você fica ali até o fim, querendo entender, você se emociona com o personagem, é bem construída, assim. É uma série super rápida, vale a pena assistir, é uma história bem amarradinha, tem início, meio e fim. É uma minissérie, na verdade, porque é uma temporada só, mas é muito bacana. Eu amei! Muito legal, assistam! E vamos aos pontos gerais da série. O gênero de Bodyguard é drama e thriller político, o país de origem da série é o Reino Unido, os episódios duram de 56 a 75 minutos, o primeiro episódio foi liberado dia 26 de agosto de 2018, e o último, dia 28 de setembro de 2018. São apenas uma temporada, e um total de seis episódios. A quarta série que eu quero indicar pra vocês, é a Typical. É uma série norte-americana, original da Netflix, que conta a história de um rapaz de 18 anos, que foi diagnosticado com um espectro de autismo. Agora você pensa. A história de uma pessoa de 18 anos, já tem várias emoções, várias dúvidas, várias coisas que você tá desenvolvendo ali na sua vida, nessa fase dos 18 anos, crises familiares, emocionais, crises existenciais, e aí a série retrata tudo isso, na visão de uma pessoa com um nível de autismo. Gente, é muito interessante. E por mais que eles colocam ali o drama familiar, os dilemas dele, como um jovem de 18 anos que tá ali se descobrindo, e tentando viver tudo aquilo, apesar do autismo, é uma série leve. É uma série pra você ser tipo uma família, sabe? É uma série pra você relaxar, tipo Friends, é pra você sentar e se divertir. E é legal, porque os personagens, o núcleo dele ali, a família dele, cada um tem uma personalidade muito bem desenvolvida na série, o que te dá aquela impressão de se relacionar com as fraquezas e as qualidades de cada um, porque cada um tem os seus problemas, as suas qualidades, eles vão se desenvolvendo ali, tudo em volta daquele núcleo do principal, que é o jovem autista. É muito legal, eu amo essa série, assistam, acho que vocês vão gostar bastante. E aí vamos aos pontos gerais da série. O gênero de atípico é amadurecimento comédia dramática. O país de origem é os Estados Unidos, cada episódio vai de 26 a 38 minutos. O primeiro episódio foi lançado dia 11 de agosto de 2017, e está sendo gravado até o presente momento. São um total de 3 temporadas e 28 episódios. A quinta série que eu quero indicar pra vocês é Sex Education. Gente, Sex Education é muito bom, é muito, muito bom. O que que acontece? É a história de um rapaz que ele é socialmente super desajeitado, assim acho que como todo adolescente, eu não sei como foi a sua adolescência, mas a minha, eu só tenho a história trágica pra contar sobre a minha adolescência. Sabe aquela época de escola, onde você está desenvolvendo a sua sexualidade, descobrindo o seu corpo, os rapazes estão ali tentando entender o que que o corpo deles fala pra eles, e essa fase da puberdade. Nossa, e é tanto assunto tabu, que pelo menos na minha adolescência não tive oportunidade de discorrer, de falar sobre. E a série fala numa simplicidade, sabe? Sobre perder a virgindade ou não, sobre você entender a sua sexualidade ou não. É muito leve e muito real, porque quando você assiste, eu tenho 28 anos, né? Minha adolescência já passou, já deu tempo. E aí quando você assiste, você lembra, você revisita, né? Só que de uma forma mais leve, mais divertida. É muito legal. Eu sou apaixonada nessa série, tô ansiosa pra próxima temporada, então assistam, que eu acho que vocês vão amar, amar, amar. Eu quero dar um destaque pra um personagem que não é o protagonista, mas é o meu favorito, que é o Eric. Gente, eu sou apaixonada no Eric. Eu queria conhecer aquele personagem na vida real e ser amiga dele pra sempre. Ele é muito, ele tem uma energia, uma personalidade e a simplicidade como ele enfrenta no seriado, os desafios e as descobertas que ele tá tendo como ser humano. É tão bonito e tão simples. Ah, eu amo esse personagem, ele é o personagem favorito da vida. Vamos aos pontos gerais da série, então. O gênero de Sex Education é comédia dramática, o país de origem é o Reino Unido, a duração de cada episódio vai de 45 a 59 minutos. O primeiro episódio foi lançado dia 11 de janeiro de 2019 e ainda não há episódio final. Total de duas temporadas até agora, com 16 episódios. A sexta série que eu quero indicar pra vocês é The Sinner. E eu não gostei da segunda temporada. Pronto, falei. Gente, não gostei da segunda temporada, mas eu... Mas assim, em compensação, a primeira temporada foi um hino. Gente, que temporada incrível, sério. E talvez por isso que eu acho que a segunda temporada não foi tão boa assim pra mim. Porque eu criei uma expectativa muito alta de uma primeira temporada perfeita e quando saiu a segunda temporada eu falei Nossa! The Sinner, meu Deus! Tem que parar tudo pra assistir. Eu fui assistir e não foi tão boa. Me deu uma decepcionada. Mas assim, o que que acontece? Cada temporada é uma história exclusiva. Então a segunda temporada é uma história completamente diferente que tem pouquíssimos personagens que tinham na primeira temporada. Ou seja, são histórias com início, meio e fim por temporada. É uma série meio diferente. Um aviso muito importante sobre essa série é que ela tem vários gatilhos. Então presta bem atenção porque se você tiver gatilho com violência sexual, violência verbal, distorção e manipulação psicológica não é um seriado pra você. É um seriado muito forte que fala bastante dessas coisas. Só que eu gosto desse tipo de suspense, de investigação criminal e tal. Então pra mim foi super, super interessante. Gente, é uma série que te prende do primeiro, falando da primeira temporada, do primeiro ao último episódio. Porque você fica desesperado pra descobrir o porquê que aconteceu o que acontece no primeiro episódio. Não vou dar spoiler. Mas assim, acontece uma coisa muito séria, muito grave, logo nos primeiros minutos do primeiro episódio. E aí fica assim, tá, beleza. Essa pessoa é culpada. Tá, ela fez. Tá aqui. Mostrou tudo pra gente ver como que foi. Um monte de testemunho aqui. Mas por que que essa pessoa fez isso? E aí aquilo começa a crescer dentro da série. Você começa a suspeitar. Eu sei que assim, no último episódio, eles vão dando dicas, né? E no último episódio, eles amarram direitinho e te entregam toda a resposta. Mas você fica assim, Não. Não é possível. Mas é muito bom. Então eu indico bastante você assistir. A segunda temporada é boa, mas nem tanto. E a terceira temporada acabou de sair. Tô super ansiosa por assistir pra ver se eu vou voltar a gostar da série. Nossa pipoca. E vamos aos aspectos gerais da série. O gênero da série The Sinner é drama, criminal e suspense. O país de origem é Estados Unidos. O primeiro episódio foi lançado dia 2 de agosto de 2017. E o episódio final ainda não tem porque ainda tá sendo gravado. São três temporadas com um total de 24 episódios. A sétima série que eu quero indicar pra vocês é Unbelievable. O nome da série em português é inacreditável. E mais uma vez, fico alerta porque é a segunda e última série que eu vou indicar nesses termos aqui no vídeo. Mas é uma série que fala de abuso sexual. Então se esse assunto for sensível pra você, não assista porque pode conter gatilhos. Eu acho importante esse tipo de tema ser trazido pro entretenimento porque principalmente nessa série Unbelievable é bem trabalhado, ele mostra bastante como que é a visão da polícia, das autoridades em relação a esse crime. E aí é muito interessante porque eles colocam a visão de profissionais homens e profissionais mulheres lidando com o mesmo problema, os erros e acertos, o quanto isso é delicado até mesmo pra polícia lidar com isso, descobrir, investigar e tratar a vítima que passou por aquilo. mas é uma série assim, outra série que você também fica preso do início ao fim porque você fica sem saber. Por vários momentos na série eu fiquei assim, gente, eu acredito na vítima, eu não posso duvidar da vítima, mas tem tanta coisa, o próprio nome fala Unbelievable, né? Inacreditável. Tem tanta coisa ali acontecendo que você fica, nossa, mas será que não? Será que sim? E, nossa, gente, é uma série intrigantissíssima, ótima, indico pra vocês, se não for um conteúdo sensível pra você, assista, ó, nota 10. Ah, eu quero dar destaque aqui pras duas personagens que são duas delegadas investigativas que tem na série, que são personagens de mulheres muito fortes, de novo, né, falando isso aqui no vídeo. É muito incrível essas duas personagens, a junção delas e como elas são drasticamente diferentes umas das outras, mas, umas da outra, mas ela consegue ali fazer essa fusão e trabalhar junto. Ai, eu amo essa série, muito boa. Agora vamos aos pontos gerais da série. O gênero de Unbelievable é drama e crime. O país de origem da série é Estados Unidos. O primeiro episódio foi lançado dia 13 de setembro de 2019 e trata-se de uma minissérie, ou seja, apenas uma temporada com oito episódios. A oitava série que eu quero indicar pra vocês é The Stranger, que é o nome em inglês e o nome em português é Não Fale com Estranhos. Essa série, ela vai deixar você maluco, é sério, porque, assim, você vai assistindo e nada faz sentido. Nada. Começa, aparece lá um personagem e começa a contar o segredo de um pro outro e do outro pro outro e do outro. Gente, você fica assim, você fala, gente, o que que tá acontecendo? Olha, eu tenho um dom que é descobrir o final da série logo no primeiro episódio ou no segundo episódio eu já falo, olha, essa pessoa aí vai trair essa, isso aqui vai brigar com esse, isso aí é psicopata, isso aí vai matar, isso aí vai roubar. Eu sempre assisto a série e eu já entendo o roteiro, assim, com poucos sinais que a série me dá. sempre. Mas essa série eu fiquei até o último episódio sem entender nada. Sem o clímax principal, o problema principal, sem fazer sentido até o fim. Eu fiquei assim, gente do céu, o que tá acontecendo? É uma série que te prende, é uma série intrigante e tem uma moral no final, né, um porquê que eles fazem ele, esse personagem faz o que faz. E, gente, que série, que série incrível. É uma série perigosa, porque sabe quando você fala assim, nossa, eu tenho 40 minutos, 50 minutos, vou assistir um episódio da minha série e aí vou fazer o outro compromisso que eu tenho. Com essa série é impossível. É uma série pra maratonar, é uma série que você tem que sentar e assistir do começo ao fim porque senão você fica louco, você não dá conta. E vamos aos pontos gerais da série. The Stranger tem o gênero de drama e crime, o país de origem é o Reino Unido, A duração dos episódios vão de 42 a 51 minutos. O primeiro episódio foi lançado dia 30 de janeiro de 2020 e são um total de 8 episódios na série. A nona série que eu quero indicar pra vocês é o Una Bomber. Gente, essa série é muito interessante se você gosta de séries que estudam o perfil do criminoso, que explicam o porquê que ele cometeu aquele crime, como que ele pensa, como que, sabe? É uma série assim, muito, muito interessante, muito intrigante. Eu amo essas coisas de CSI, FBI e aquele tanto de pesquisa forense e pá e, nossa, adoro, adoro. E o Una Bomber, assim, é um pouco, é interessante também porque em um momento da série você se vê do lado do cara. Ah, outra coisa que eu preciso falar sobre essa série muito importante é baseadas em fatos reais. Olha só. Quando é baseada em fatos reais meu coração já fica já preocupado, falando, gente, porque tudo que eu assisto eu fico assim, gente, isso aconteceu na vida real. Gente, isso aconteceu na vida real. Nossa, filme de terror que vem lá baseada em fatos reais eu não assisto porque eu sou cagona mesmo. Eu sou uma pessoa que tem medo, então eu não assisto. A série é, como eu falei que é baseada em fatos reais, a série é a história do Theodor Kaczynski. Vou deixar o nome dele aqui se você quiser pesquisar. Tem documentário, tem um monte de coisa sobre esse cara que é um personagem da série e é uma série super estrategista, sabe? Porque tudo que esse criminoso faz tem um significado muito grande. Parece que um detalhezinho é só um detalhe, mas pra ele é uma coisa enorme. Aí ele vai filosofando e explicando a forma como ele pensa. E tem o outro personagem que é o personagem do FBI, né? Que tá na caçada dele. É muito interessante porque você se identifica com o criminoso e você se identifica com o cara do FBI e você repudia coisas que o cara do FBI faz e repudia coisas que o criminoso faz. Então você fica ali na salada. Eu tô do lado de quem? Eu tô torcendo pra quem? Nossa, assiste. É uma série maravilhosa. Vocês vão amar. E vamos aos pontos gerais da série. O gênero de Una Bomber é drama, país de origem é os Estados Unidos, cada episódio tem 41 minutos, o primeiro episódio foi lançado dia 1º de agosto de 2017 e o último dia 12 de setembro de 2017. É apenas uma temporada por se tratar de minissérie e é um total de 8 episódios. A décima série que eu quero indicar pra vocês é Mindhunter. Em português o nome da série é Caçador de Mentes. Eu amo um seriado de psicopata. Não sei, não sei se sou eu, não sei se eu tenho um probleminha, mas eu sou apaixonada em seriado de psicopata. Principalmente se a série explanar e tentar passear na mente dos criminosos e etc e tal. Essa série se passa em 1977 que foi bem na época que o FBI começou a desenvolver traços de psicologia criminal, perfil criminal e essas coisas. Então, na série, por exemplo, você vai ver eles inventarem e descobrirem e desenvolverem o termo serial killer pela primeira vez. Entender, né, o termo psicopata, o que é um psicopata, por que um psicopata é psicopata e o que significa um criminoso matar várias pessoas, ter, sabe, certos comportamentos semelhantes nos crimes. Então, é a história de dois agentes do FBI e uma psicóloga incrível, maravilhosa, personagem favorito da vida. O resumo do seriado são as entrevistas. Eles entrevistam vários perfis criminosos que cometeram esses crimes em série e tal e tentam entender comportamento, estudar e vai mostrando pra vocês a forma como eles estão sofrendo com isso, como eles estão estudando, como eles estão entendendo. É maravilhoso! Ai, eu sou muito fã! Amo esse tipo de série estrategista, sim! Então, super recomendo pra você. Vamos aos pontos gerais da série. O gênero de Mindhunter é drama policial, o país de origem é Estados Unidos, a duração de cada episódio vai de 34 a 60 minutos, o primeiro episódio foi lançado dia 13 de outubro de 2017, são duas temporadas com um total de 19 episódios. E aí, me conta nos comentários se eu esqueci de alguma série que você acha que é super importante que eu tenho que assistir ou que outras pessoas têm que assistir, vamos trocar figurinha nos comentários. E conforme eu fui fazendo o vídeo, eu percebi que eu tinha deixado tanto a série lá de fora, deite do céu. Eu acho que eu tenho que fazer outro vídeo com mais sério, porque tem muito sério muito bom que eu não falei. Já tô dando ansiedade aqui. Mas muito obrigada por terem assistido, deixa seu like se você gostou, não esquece de comentar suas séries favoritas e até semana que vem no próximo vídeo. Tchau!